Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish E hoje com o peixe elétrico, a famosa enguia elétrica Que parece uma cobra, mas é um peixe que dá choque, paralisa e até elimina os teus inimigos Deixa o like, se inscreve no canal, bora lá, bora dar choque em todo mundo E eliminar o Megalodon, o Prognacton e os peixes gigantescos desse oceano, foi lá Então bora jogar pela primeira vez com a enguia elétrica Olha isso, parece uma cobra, uma serpente marinha E ela começa com 2 metros de tamanho Ela nasce num lugar perigoso, aquele peixe ali na frente é super perigoso Ih rapaz, vai ter um monte, será que ele vai me atacar? Ih rapaz, seguinte galera, eu vou para as águas calmas do oceano raso Ixi, cuidado, porque eu preciso me alimentar E eu no level 1 não consigo eliminar esses peixes fortão ali Será que dá pra eliminar esse cara aqui? Calma Vamos ver quanto que eu tiro Ih rapaz, não acerta? Coloca o... pegou, pegou, nossa eu vou morrer Dá choque Aperta aí, dá choque Calma aí, deixa eu testar Rapaz, eu vou morrer assim Preciso correr Precis, que isso, enguia elétrica? Nossa, já cortou tudo, não deu conta de eliminar um caranguejo? Você é ruim, hein? Então descobrimos que a enguia elétrica é ruim Nossa, cara, queria tanto eliminar o subarão baleia Mas não é a hora ainda É, deixa eu ir para as águas rasas E aí, tubarão baleia? Beleza, cara Que isso? Ui, o Megalodon E aí, Megalodon, sabe que ele me vê? E aí, Megalodon, beleza, cara? Ali você dá uma mordidinha nele E aí, Megalodon? Mano, vou dar uma mordidinha do Megalodon Caraca, ele é rápido pra caramba E aí, Megalodon? Ele vai comer o subarão baleia Vou dar uma mordidinha nele Ih, se eu pegar aqui? Ah não, mano Ih, vai matar Ih Ai, socorro, mano Ih, Megalodon Dá uma mordidinha nele Ih, ai Cara, eu acho que eu sou tão pequeno que ele nem me vê Calma aí Pega, pega, pega Mordidinha Começamos o vídeo dando uma mordida do Megalodon E agora bora para as águas rasas Porque, mano, o Megalodon só me espera Só me espera que logo, logo eu volto pra te eliminar Eu vi que eu tava tirando 1.3 do caranguejo Então eu não tenho moral nenhuma pra eliminar nenhum desses peixes aqui, mano E aí? Ah, isso aqui eu como E aí, camarãozinho? Zenoia, cheio de camarãozinho aqui Pegou outro? Boa demais Galera, deixa o like e se inscreva no canal Bora começar as nossas aventuras Com a enguia elétrica Ou essa cobra marinha maneirona Começar como sempre comendo E olha, a mordida dela é rápida, hein Já gostei Quando ela ficar forte Caraca, caraca, vai ficar boa Será que dá pra dar choque na Estrela do Mar? Não dá Tá, Estrela do Mar não leva choque Cheguei no level 2 Bora subir Nossa, é o Prognactol Meu Deus do céu, cara Sai fora Eu acho que eles nem enxergam em guia É esse o peixe É esse o peixe que eu vou pegar E, ó Ele tira Dá choque, dá choque Nossa, ele tira mais que eu Não, tira a mesma coisa que eu Dá choque Ó, o meu choque Paralisa ele Diminui a frequência de ataque Ih, lascou Eu acho que é agora que eu vou morrer, mano Nossa Sai fora, mano Pô Cara, eu vou decorrer Calma Ô, maluco, seu doidão Pô Ah, eu não posso nem tentar Pô, cara Você estragou Não, pode Eu vou esperar se eliminar Ah Perdeu a carne Perdeu a carne Corre Corre, corre Olha pros lados Nossa, lascou Sorte que eu sou em guia Super rápida Ah, socorro Foge, 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 foge Se esconde, se esconde Se esconde Boa demais Consegui escapar Sorte que eu sou Uma em guia rapidona, hein É, nossa, mano E aí, Prognactol E aí, cara Nossa Olha, ele Nossa, sai fora, mano Pegou É Ah, vou morrer Meu Não, cara Caraca, velho Vou ter que começar de novo Ai, que burro Dá zero pra ele Tô aqui de volta Peguei Esse peixe Olha que peixe bonito, mano Tô aqui de volta No level 1 Dando choque Nos peixinhos, cara E seguinte O Abut besta Foi brincar com o Prognactol Que é o lagarto marinho pré-histórico E se lascou Ih, rapaz Pô, mano Nasci do lado do subarão martelo Dá choque? Boa Olha isso, mano O choque paralisa ele por alguns segundos Um segundo, dois segundos E se eu Ah, não Ah Sai Pô, cara Ah, vou morrer De novo, Abut Como assim, velho? Galera, é o seguinte Pega, pega, pega Nossa, vou pá Upa, upa, upa Boa Caraca, nasci no lugar bom, hein Level 3 Olha e volta Olha e volta Ó, tá ali em cima Tá ali em cima Pega, 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 pega Caraca, a boca dele é grande, mano Calma, cuidado Nossa, coisa que eu morri Mano, dei sorte Já tô no level 4 Porque vocês viram que eu morri E nasci do lado de um monte de carne Consegui roubar a carne dos peixes gigantescos E tô no level 4 Upei rápido Eu merecia, né, cara Porque eu já morri duas vezes Com a nossa enguia elétrica Ah, vou pegar o lagarto Será que eu Ih, mano Tô achando que eu vou morrer pro lagarto Pegou Espero Dá choque, dá choque no lagarto Desmaiei o lagarto Caraca, mano Que massa Ó, calma Com o lagarto Eu acho que ele começa melhor que eu, hein Ferrou Nossa, 7 Pelo amor de Deus Ah, eu vou morrer Ah, eu não quero morrer, mano Eu acho que eu desmaiei A mordida da enguia É muito rápida Caraca Vou conseguir eliminar O lagartão, mano Pega, pega Come Come E seguinte E o lagartão Pegou Dá choque Deu choque Desmaiou, ó Ele fica uns 2 segundos desmaiado Deu choque Engraçado Ele dá um choque Cuidado Caraca, cara Ficou ouvindo esse barulho E eu já acho que é aqueles peixes fortão Aqueles dinossaurão que tem aqui perto Dá um choque Desmaiou Cara, e não é que é legal jogar com peixe elétrico, mano É diferente, né É legal jogar com peixe que tem uma habilidade que dá choque Olha lá, pegou Engoliu Ah, o problema é que esse lagartão dá pouco XP, né Pegou Pegou Deu choque Eliminou Comeu Opa, opa Level 6 Boa Seguinte, galera Eu gostei de comer Pega Ué, esse tá grande, cara Esse tá grande E olha, ele tira 8 Ele tá upado Os outros peixes Ih, eu vou morrer, velho Ah, não acredito nisso Mais 2 ataques e eu morro Eu acho que eu consegui desmaiar ele Mano, a mordida da Enguia elétrica é muito rápida Eu tô tudo cortado, mano Já tô tudo sangrando Mas consegui engolir O negócio é não Ó, eles tiram muito, cara 8 pra mim é muito Só que eu fico dando Eu fico dando choque Eles desmaiam E não dá tempo deles me morder, ó Eles Renascem e desmaia Vai abrir o olho Eu desmaio eles com o meu super choque E eu acho que eu vou chegar no level 7 Boa demais Eu quero sair daqui, velho E aí, Enguiona Olha que linda Que peixão bonitão Ó a boca dela Agora é o seguinte Se você tá gostando das aventuras da Enguia elétrica Deixa o like E se inscreva no canal Pro Abut trazer mais vídeos De Feed and Grow Fish aqui no canal E comente aqui embaixo nos comentários Com qual peixe vocês querem ver o Abut jogando Comenta aí o nome do peixe E também comenta se você é um novo inscrito Comente Sou novo inscrito, beleza? Lembrando que eu vou tentar chegar no level 100 Ou mais E eliminar o Proganecton E o Megalodon Ih, mano Caraca Tá lotado de peixe aqui Esses peixes aqui são muito bons Eu acho que eu eliminou eles Ó Pegou Dá choque Boa demais O problema é se aparecer aquele outro peixe ali Que aquele outro peixe ali Ah não, é fácil Caraca, mano A boca da Enguia é gigantesca Ela pega uns pedaços de carne imensos Pegou Pegou Dá choque Desmaiou Ah não, mano Ai Sai fora, mano O que que acontece? Será que ele... Ah não, vou tentar eliminar ele, mano Se ele tirar menos de 49 Eu consigo eliminar Ah, não acredito Não, não, não Dá choque Mano Ah Não posso levar a mordida 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 Eu não posso levar a mordida Pegou Dá choque Desmaiou Em 5 Em 5 A gente vai conseguir eliminar ele Olha o tamanho da boca dele, mano Ai Dá choque Dá choque Dá choque Ele precisa desmaiar E ele só desmaia na metade da vida Ih, tô muito perto da boca Caraca Eu acho que ele desmaiou Eu Ah, mano Eu vou pra... Eu chuto que eu vou pra 5 leves Vamos ver Eu chuto que eu... Nossa A boca dela é gigantesca, mano Olha isso Ela consegue comer pedaços de sushi 10 vezes maior que ela Nossa O Pei 9 9 leves, mano Eu não acredito nisso Eu tô sem reação pra isso, mano Eu quero até pegar mais desses O Pei 9 leves, mano Por quê? Porque em guia Dá choque, cara E desmaia o peixe inimigo Uma dessas é perigoso conseguir eliminar até o Megalodon É verdade Quer dizer, às vezes não Não sei, né? É arriscado Aqui, de novo Ah, rapaz Eu não tenho mais medo de você não Agora no level 18? Agora Se eu te eliminei no level 9 No level 18, fi Tirando 21? Ih, que isso? O Tubarão Marté Aquela... É, acho que ele é fraco, né, mano? Nossa, mano Eu quero pegar o Tubarão Martelo agora Pegou Tubarão Martelo é fraquinho É um dos peixes que vocês mais pedem pro Abud jogar Nos próximos vídeos eu estarei jogando com ele Agora, galera Seguinte Aqui é território de Prognakton e Megalodon Eu não posso morrer de novo Eu já morri Olha lá, ó Falando no bichão Ele tá ali, ó Falando no rei Ele tá ali E se eu não fugir agora Eu tô lascado Ah, não, mano Me perdi, cara Que que é isso? Vocês viram que eu já tô Me achando aqui no meio desse oceano, né? Será que eu elimino esse cara? Cara, eu não tenho mais medo de nada A enguia ficou muito forte Aqui, vou pegar dele É, vou pegar dele a carne Caraca, mano Eu tô gigantesco A enguia, ela fica forte Muito rápido Ó, ó Deu choque Eu tô esquecendo do choque Ela fica forte Muito Mas muito rápido Quero dar choque Calma O choque tira pouco Só que a vantagem É que ele paralisa, né? A enguia Ela tem uma boca gigantesca Ela pu... Mano Ela puxa os peixes Muito maior que ela Eu tô de cara com isso, velho E a boca dela Nem é tão grande Eu não sei como que ela faz isso Ó, esse peixe aqui É do tamanho dela Ela puxa ele, velho Cadê a Mob Dick? Eu quero dar um choque na Mob Dick Toda vez eu demoro pra achar a Mob Dick, né, mano? Ah, moleque Vou pegar esses peixes aqui Aproveitar que a minha boca é gigantesca É, mano Ah, os peixes vermelhos, mano Esses peixes vermelhos atacam todo mundo Se aparecer o Megalodon aqui Eles vão atacar Ah Eliminei ele no choque, mano Calma, vem de mim, peixe Ó Eliminei no choque, mano Como assim? Cara, gostei demais de jogar a kenguia Demais, demais Cadê a Mob Dick? Nem o barulho dela eu tô ouvindo, hein? Eu acho que ela saiu daqui Ó, notem que a minha vida é pequena 507 é pouco de vida, cara Eu tenho que tomar muito cuidado Ah, meu Deus do céu O Megalodon, cara Ah, não acredito nisso Mano Sorte que ele desistiu Cês viram, mano? O Megalodon tava ali do lado dos tubarões baleia Alguns momentos depois Aqui Vocês mesmo Ah, baleia Eu não acredito nisso, mano Cara, eu tô com medo dela me eliminar Calma aí E aí, baleia Baleia, você levou Vai levar choque Calma, calma Ih, eu tô tirando muito pouco dela Meu Deus Ih, eu acho que eu vou morrer com uma bocada, mano Não morri Eu acho que ela tava sem vida Eu acho que ela tinha lutado com o Megalodon Eliminei A baleia Olha, agora sim Eu voltei no oceano Voltei no oceano congelado E acabei de gulir o tubarão baleia Mano, então não era aqui que tava o Megalodon? Cara, que tô perdidão no jogo Galera Eu quero ir atrás do Prognacton Do lagarto pré-histórico gigantesco Deixa eu dar um choque nesses amigão aqui E aí, galera? E aí, levaram... Nossa Ele levou choque, amigão Nossa, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Não acredito isso Ai, mano Olha minha vida 200 Que isso, velho Minha vida Que loucura, mano Caraca, eu quase morri Eu tava super confiante Não morri por 100 Por 100 Será que uma enguia no level 57? Ou seja, com 57 metros Tô gigantesco, mano Elimina um Prognacton Ah, vou morrer Ai, quem vai morrer? Vou morrer Infelizmente Ferrou Ferrou bonito O que que eu faço? Eu tô conseguindo fugir Mano, eu não posso Eu não posso enfrentar ele agora Mano, só de que eu tô conseguindo fugir Meu Deus Fugir, mano Aconteceu o que eu mais temia É que eu só tenho mil de vida Vocês entendem que se eu morrer agora Mano, eu vou demorar um dia pra voltar nesse level Demora muito Você tá é doido, mano Eu não sei se eu fui cagão Vocês acham que eu fui cagão? Cagão, sem exceção Eu queria enfrentar o Prognacton primeiro Agora ele inventou de sumir também Aí tá ali Galera, vamos tentar? Se morreu, morreu Nossa, em águas rasas ainda Pegou Deu choque Ah, vou ali Boa, moleque Boa, boa demais Consegui Caramba Consegui, velho Legal, bem louco Olha só, mano Eu só consegui porque eu não deixei ele nem relar em mim Caraca, achei que era a baleia ali O problema do Megalodon é que ele vem de frente, cara A bocada dele me elimina com um ataque Eu não tô afim de morrer com um ataque Ali É o Megalodon, galera Vamos com tudo? Você tá pegando ele por trás? Não Você é burro, cara Que loucura Eu acho que o único jeito de eu eliminar ele é pegando por trás Desse jeito Vai dar certo E ele viu E... Dá choque, pelo amor de Deus, morri Morri Eu sabia, galera Vou ter que voltar até o level 60 Prometi e volto Vou voltar ao level 60 Duas horas depois Estou aqui de volta Um pouco estressado Porque demorou demais E eu fiz a burrice de enfrentar o Megalodon Mano, eu sabia que não ia dar pra matar ele Mas eu confiei... Ah... Vai, assim vai dar Pegou Cara, o Prognacton a gente consegue eliminar Porque ele não vira pra ir de frente Ele não é... O Megalodon é mais forte Não adianta Ele não vira Ele é meio pestão O Megalodon, mano Se ele ver que você tá vindo Ele vai virar E vai te morder E vai te eliminar Ao menos que você seja um baita de um peixe mais forte, né? Seguinte Estou aqui com um baita medo de ser eliminado Mas agora eu só vou enfrentar o Megalodon No level, sei lá, 80, mano Acho que o level 80 eu enfrento ele Menos que... Ah, velho Pô, cara Ele não me viu, graças a Deus, velho Eu ia morrer de novo E eu não ia voltar mais, mano Eu não ia voltar mais Galera, vou upar mais um pouquinho E já volto Ah lá, ele de novo Ah, vou aproveitar Ah, não acredito Pegou, 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 pegou Pegou Ah, meu Deus Deu certo, graças a Deus Mano do céu E ainda de brinde Eu eliminei os dois Ih, ó o outro Ih, ferrou tudo lado um do outro Não, vou morrer agora Ai, meu Deus do céu Dá choque, dá choque Fuge, foge, foge, foge Ah, não acredito nisso Caraca, a virada dele é horrível Mano do céu De novo, de novo Aproveita que ele tá de costas Caraca, velho A virada dele é horrível Ele não vira Ah, cara Vira, pelo amor de Deus Não consigo Tô travado Vou morrer Dá choque, dá choque Não dá choque Eu vou morrer Graças a Deus Eu eliminei de novo Ah, nasceu de novo Mano, o megalodon não leva choque Agora, velho Você virou sardinha pra mim, né, amigo Mano, ele não leva choque Por que será? Caraca, agora ele eliminou uma vez E se elimina mil vezes, né Ainda mais que agora ele nasce aqui do meu lado Olha lá Mano, mas eu quero dar choque nele Ou não dá Como a minha mordida é rápida Muito rápida Tá facinho agora eliminar ele E agora o bonitão tá fugindo Me morde, amigão Não pega Não pega mesmo, choque Foi muito massa que eu eliminei ele O megalodon e o prognacton De uma vez só Galera, é o seguinte Tô aqui Cheguei ao level 101 Provei que uma enguia elétrica Consegue eliminar o megalodon E de novo, cara Mas que chato Agora se aparece toda hora do meu lado Quero eliminar o prognacton ali embaixo Quer ver? Eu quero levar uma mordida dele Será que ele me morde? Não morde É um medroso também, né Galera, é o seguinte Estou com 103 metros de comprimento Cadê? Olha o meu tamanho do lado do megalodon Olha o meu comprimento, mano Olha isso Olha a minha cabeça do lado dele, mano Olha que visão massa, velho Caraca, que visão massa É isso aí mesmo Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E como todo final de vídeo Eu quero mostrar o meu tamanho Com 105 metros Olha que imagem linda, velho Essa é a enguia Também parece uma cobra elétrica Uma serpente elétrica marinha Olha o tamanho dela Que linda, linda demais Cara Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau